Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu mudo de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te usar E quando eu te usar Eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar E quando eu te uso Eu mudo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Eu te camei Eu te tenho Espírito de temor Mas se outro dia Hoje eu te mandar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher Vai, 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 vai Deixo te usar para curar Deixo te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixo te usar Deixo te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Eu cuido de tudo que te faz chorar Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue perder Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue perder Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma 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 vez Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Eu descanso em minhas mãos Me seguram Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos 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 Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Tentei ganhar e perder, tentei correr mas caí, tentei me achar, não me encontrei, tentei viver e morri, tentei acertar e errei, tentei sonhar mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá, não dá para crescer, não dá para viver. Me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão, quero aprender. Tentei ganhar e perdi, tentei correr mas caí, tentei me achar. Mas não me encontrei, tentei sonhar mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá, não dá para crescer, não dá para viver. Me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão, eu quero aprender. Eu quero ser seu filho, seja tudo pra mim, me entrego em suas mãos. Me entrego sem condição, não há lugar melhor. E nos seus braços, pai, ter seu cuidado e aprender contigo. Me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão, eu quero aprender. Me dá seu colo, pai, quero ouvir sua voz, segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá seu colo, pai, não quero errar outra vez, segura em minha mão. Quero aprender, quer ouvir sua voz, segura em minha mão, eu quero ouvir sua voz, segura em minha mão, eu quero ouvir sua voz, segura em minha mão, eu quero ouvir sua voz. Tu és a minha luz, a minha salvação. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti, ó Senhor. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Em frente eu iré. Pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Todos você virás. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Aleluia Amém Amém ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você o ouro eu consigo só admirar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro te ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair o ouro eu consigo só te mirar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou isso Deus escolheu você sua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro te ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cague você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de um fim se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te quiser cair você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de um fim se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair se o mundo te fizer cair 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 você é bem-vindo aqui a casa é sua pode entrar me esvazir de mim me esvazir de mim sopro teu vento aqui tomo teu trono vem reinar nós queremos te ouvir nós queremos te ouvir essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus apareça que o teu nome cresça em este lugar em este lugar apareça que o teu nome cresça vem me incendiar vem me incendiar apareça que o teu nome cresça enche este lugar enche este lugar apareça que o teu nome cresça vem me incendiar vem me incendiar essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você Jesus apareça que o teu nome cresça enche este lugar enche este lugar apareça que o teu nome cresça vem me incendiar 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 Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo 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 Amigarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, vem e enche-nos Vem, vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descanse em minha alma e acalme a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar, vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não deixe o seu silêncio Não deixe o seu silêncio Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se ofenço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Com vocês Meu grande amigo Marquinhos Muito obrigado Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você é Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste E não desiste de você Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele se importa Ele compreende seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Não desiste E ele não desiste De você Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amém Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim De nada vai ocupar teu lugar em mim É igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de perder Roda-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do jeito ao judeu, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Deus de Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra A palavra vai se cumprir Se cumprir Sei que os teus olhos E os teus ouvidos E os teus ouvidos Mais alegria Mas a alegria vem Vem de manhã Deus teus ouvidos Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir A CIDADE NO BRASIL 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 Quando Ele vem Outra vez Aqui Declaramos O que dizer O que vai Não conte os teus maiores Sonhos a ninguém Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curá-la E forças para te erguer Não Não se lamente Para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza Aos inimigos seus Mostre só Para Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga Eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração As palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me pregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu me pregarei A partir de hoje A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Contúrida, 어우asons em lourinho De perdão meu Deus, este é quem Tu és obstacles Ecran no deserto échate e estival Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Oi gente, aqui é a Nicole Francine E essa foi Jó da Mídia Lima Eu espero que vocês tenham gostado dessa versão voz e piano Se você gostou, deixe seu like Também seu comentário pra gente saber a sua opinião Não deixe de se inscrever no nosso canal Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo E só lembrando que os meus últimos lançamentos Estão em todas as plataformas digitais E vocês podem ouvir na sua plataforma digital preferida Tá certo? Até o próximo vídeo Eu quero é viver na tua luz Eu quero estar vivo na luz Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia raiar Os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido e machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido e caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei e te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia raiar 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 Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Como a nossa vida Enche-me, Senhor Solta-me Como um farol que brilha à noite Solta-me Fonte sobre as águas Com um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sombra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais Pra te mentir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então Me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando 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 Ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Olá Me chama Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir No que você mentir No que você mentir Dentro dos meus pensamentos Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te Para apontar Apontar No nome de Jesus Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça A graça firma os meus passos Quando a fé estiverem cansados Mesmo sem ver Sei que te Sei que te Sei que te Para apontar Para apontar No nome de Jesus Em ti é um poder pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar A seus abertos sobre este lugar Derrama a tua chequina Em ti é um poder pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar A seus abertos sobre este lugar Derrama a tua chequina Em ti é um poder pra curar e salvar Em ti é um poder pra curar e salvar Em teu nome iremos profetizar Em teu nome iremos profetizar A seus abertos sobre este lugar Derrama a tua chequina Derrama a tua chequina Derrama a tua chequina Derrama a tua chequina Derrama a tua chequeina Diga os montes movam-se Diga o vento cesse agora Há poder no nome de Jesus Diga, os montes movam-se Diga, o vento cesse agora Há poder no nome de Jesus Diga, os montes movam-se Diga, o vento cesse agora Há poder no nome de Jesus Diga, os montes movam-se Diga, o vento cesse agora Há poder no nome de Jesus Oh, 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 oh Diga, o vento cesse agora Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas Tudo que tinhas foi Deus Tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Você já Ele tenta te destruir 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 Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir 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 Em nome de Jesus Não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira As pernas A porta aberta É você Mais perto da morte Vento forte Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta A porta aberta é você Mas a fechade é você É tudo sobre você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir Que muitos pesquis Desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistiram Eu vou ficar lá Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você Tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você 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 Você me alcançou É você É você Descansa Contigo vou andar E se eu tropeçar Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Se estou só Se estou só Meu amigo Tu é você Tu és Não me deixou Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Nunca deixará Agora filho sou, o Pai me abraçou Se estou só, meu amigo Tu és Eu posso descansar, contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo Tu és Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper o Teu silêncio, Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da nossa adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Que encontrou direção Descansa em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma a tempestade Acalma o meu coração E acalma o meu coração E acalma o meu coração O vento está soprando Que agita o meu coração E acalma 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 o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Quem está sentindo a paz do eterno aqui? Amém. O barulho do mar vem pra me confundir, oh Pai, não deixa as ondas, minha fé diminuir, perdoa-se, pensei, que em meio a esses não estivesse aqui. E viver na superfície, sem poder respirar, ao mesmo que morrer, por não te adorar, quem não adora morre, quem não adora morre, mas quem adora... É esse meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar... Adora, igreja, vai, vai... Acalma o meu coração... Acalma o meu coração... O vento está soprando, mas é Te adorando, que vença o malá... Acalma o meu coração... Acalma o meu coração... Mais uma vez a igreja... Acalma o meu coração... 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 As minhas mãos Me leva pra perto As chamas de amor que ardem Em teu coração e não Se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato de seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo o que eu me frustraria E há como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu te culparei Pelo que não foi como eu queria E há como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me amar assim E ainda me peca Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor E o meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato de seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Eu corro depressa Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Em meu lugar Em meu lugar Jesus Cadê você? Jesus Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim E vejo um pequeno mortal Olho para dentro E penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Tomo o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Tira ele de mim Mas vem Mãe Mãe Me Mãe Vou ficar se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Ah, 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 ah Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso deles Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso deles Se não for pra te sentir, tire-me de mim Mas vem Mas vem Se não for pra te sentir, tire-me de mim Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar frustrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo, Deus está cuidando Vamos lá Tudo bem, eu entendo Será melhor que hoje Não é hora de você parar Não é hora de você parar Não é hora de você parar Eu vou lhe dizer Deus, não dá pra gente Prova amanhã Prova maior do que podemos suportar Teu amanhã Teu amanhã será melhor Será melhor que hoje Teu amanhã Teu amanhã Será melhor que hoje Será melhor que hoje Teu amanhã 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto